Essa semana é muito importante, semana santa e quinta-feira nós já temos a nossa missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira uma programação bonita, a partir das 5 horas da manhã a subida no Cristo, depois 3 horas da tarde tem a celebração da paixão e às 18h30 a atividade de cultura lá no Jaque. Às 18h30 a encenação da paixão, morte e ressurreição do Senhor, tudo um trabalho em conjunto com a prefeitura, com os nossos vereadores. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a Deus pelo selo que tem por nós, também a todos que se empenharam nesse projeto e tantos outros projetos bonitos que estão acontecendo na nossa cidade.